Apita o árbitro, já temos bola rolando aqui em Salvador para a vitória em São Caetano. Perna esquerda, faz o cruzamento, bola bem aberta, vem chegando o Fábio Santos, bateu, olha o gol! Tá na rede! Gol! E é do Vitória! Olha, Jean, Jean, camisa número 4, a jogada toda bem desenhada, o Xuxa levanta, a cabeçada para trás, o Fábio Santos chuta mal, o Jean na passagem, faz completa e sacode o barradão aqui. Justamente aos 13 minutos do primeiro tempo, o Jean, zagueirão, foi lá na frente, marcou um gol importante. Um para o Vitória, zero para o São Caetano, a dancinha na comemoração ali do quarteto. Jean, número 4, abre o placar. É do Vitória, zero para o São Caetano, a dancinha na comemoração ali do quarteto. Está ali no tumulto, vem a cabeçada para trás, olha o gol! Não vale, não vale, subiu a bandeira do assistente Gilson Bento Coutinho, marcando o impedimento, se desespera ali o Domingos. O Domingos se desespera e olha, a bola partindo, ele já estava bastante adiantado, participou diretamente do lance, enganando a bola, raspando ali nas costas dele. Impedimento claríssimo, né Darino? Tem rede balançando pelo Brasil, Fernandinho. Olha a virada de bola do Fernandinho para o Nino Paraíba. De novo o cruzamento, Fábio Santos! Dá um tapinha na bola, o Luiz coloca para fora. O Fábio Santos foi lá em cima e escorou bonito. Brasileirão 2011, torça aqui! Aí é o homem da criatividade, Giovani. Olhou para a área, o cruzamento para o Fábio Santos, a bola passou, Xuxa! Que linda defesa do Luiz! Sensacional, Luiz! Fez uma defesa milagrosa! Aí o Souza, cobrança de muito longe, vai mandar para a área. Souza, arraspada de cabeça, Douglas! Consegue espalmar para fora, uma bola difícil ali, o Domingos se enfiou no meio dos backs. E o Douglas foi rápido, foi ágil, conseguiu a defesa. Olha o Domingos, como se mete ali no meio dos dois zagueiros do Vitória. É o São Caetano apertando. Antônio Flávio, jogou para a área, no tumulto, saiu o Douglas. Domingos, bateu para o gol, Xuxa, joga em cima da bola o Douglas, sensacional! Vai levantar a bola na área do Vitória, Souza. É tumulto, a cabeçada! Tá na rede! Gol! E é do São Caetano! Antônio Flávio, camisa número 9. Raspou de cabeça depois da cobrança de falta. Deixa o barradão mudo, calado. Aos 43 e meio, o São Caetano empata o jogo aqui em Salvador. Olha só, o Douglas ficou estático e imóvel, paralisado com o gol do Antônio Flávio. A cabeçada foi morrer no canto esquerdo do gol do Vitória. Empata o jogo, São Caetano, aqui no barradão. Impressionante! 1x0 para o ABC, para o Asa, perdão. Olha o Ricardo Xavier roubando. O Vitória se atrapalha na defesa. Giovani, limpou, bateu. Tá na rede! Gol! E é do São Caetano! Giovani, vira que vira o time. Paulista com Giovani aos 48 minutos. Agora o torcedor do Vitória desiste. Já começa a deixar o barradão. O chute ali, depois de uma atrapalhada da defesa do Vitória. Douglas, mais uma vez, não foi na bola. Vive o drama. O torcedor do Vitória no estádio. Barradão lotado. Vira o São Caetano aqui em Salvador. 2x1 para o São Caetano em cima do Vitória. Final de jogo aqui em Salvador. O Vitória perde uma partida, praticamente ganha. 1 para o Vitória, 2 para o São Caetano.